Agora chegou a vez, vou cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar Agora chegou a vez, vou cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar Norte a sul do meu Brasil Caminha sambando Quem não viu, mulher de verdade Sim senhor, mulher Brasileira é feita de amor Agora chegou a vez, vou cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar Mulher Brasileira em primeiro lugar Deixa comigo Norte a sul do meu Brasil Caminha sambando Quem não viu, mulher de verdade Sim senhor, mulher Brasileira é feita de amor Agora chegou a vez, vou cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar Mulher Brasileira em primeiro lugar Agora chegou a vez, vou cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar O pedaço tá ficando animado, tá animado, pode cantar meu filho, canta meu filho. O pedaço tá ficando animado, tá animado, pode cantar meu filho.